Fala aí galera, aqui quem fala é o Luciano, quem chegou já deixa o like, hoje estamos aqui ó, mais um rolê de bike, rolê de amparo, amparo Raider, vamos para Nazaré Paulista, estamos aqui no frango assado, pararam a pausa aqui, já já vamos chegar lá, hoje o tempo não está muito legal não, mas vamos que vamos, hoje nós temos um pedal hein galera, é isso aí, fique com nós, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações hein. Olha aí pessoal, estamos aqui andando em Nazaré Paulista, Rascou a corrente já, Rascou a corrente já, Paguei em 30 reais, Olha que lugar lindo, Paguei em 30 reais os lados, esse quarto está vendendo só para uma olhada para a bóica. É시면 de Washington, fome vem a respeito, Tu não tem tudo aqui, Anders notificações que a gente está usando? Não vai cair de novo que eu estou filmando agora Vou ficar atrás de você Está filmando Olha que lugar lindo Agora sim todo mundo Todo mundo junto galera 23 bikes Aqui em Nazaré Paulista No começo do trajeto Nunca vim aqui Parece ser bem bacana Vamos ver galera Acompanhe até o final Se inscreva no canal Para dar uma curta Entramos na rua de terra Cheio de barro Agora sim Agora é barro para todo lado Olha que lugar lindo galera Nazaré Paulista Nazaré Paulista Olha que lugar lindo galera Comece os morros Comece os morros Já começa os morros Começou bem já Vamos lá Bem Precisаю Olha que mais Vamos whenever Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos a sair E aí, ó, nosso amigo aí, ó, esqueci o seu nome. Como que é o seu nome, né? Daniel. Daniel. O famoso milionário do grupo. O famoso milionário que ganhou terreno lá no grupo, né? Foi cabundo aí. Tomara que não ganhe mais um aqui, hein? Aqui é terreno de rica, hein? Você não vai vir toda vez, né? Então aí dá pra ganhar mais um, né? Estamos indo. Morro do Cristo. Não sei onde que é, mas não vai chegar. Um mar bonito. Olha os cavalos. Olha os cavalos. Olha o cavalo. Cuidado, mano. Cuidado com o cavalo, hein? Eu tô filmando, hein? Se cair, eu vou filmar. Vai dar audiência, hein? Nossa! Tá. Se inscreva. Se inscreva. Galera, olha o tamanho do morro. E agora? Será que você consegue subir? Como você disse, lembrar que olha para o céu, irmão. É, olha para o chão, né? Coloca o começo lá do morro. Olha para o pneu, que você não viu o morro. E vai embora. Chegamos, depois do morro, nervoso. Olha lá, todo mundo se ouvindo, né? Agora não é só mais de bagagem, não é só que a mulher, né? Agora? Olha a altura do céu. Não tem o ar de descer só. A represa onde está lá, não é? A represa onde nós estávamos lá, não é? A represa lá. Olha aí, vamos ver. Eu acho que tem mais um pouquinho de subida ainda. Olha o tamanho que ela ficou, a represa. Olha, o negócio está subindo. Está fácil ver se morro, não é? É, está logo grana. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Próximo dia Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau. 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 Pessoal. 55 km. Olha que lugar lindo. Lindo demais. Mas eu to morto. Tô. Tô. Se eu desmaiar aí, a gente te chama a ambulância, hein? Não é fácil não. Pesado, hein? Vou superar agora, hein? O lugar é bonito pra nós, ó. Mas... Não é de fácil fazer esse percurso não, hein? Não tem toque. Não tem toque. Tô aumentando mais. Já tô morrendo. Alcançou, hein? Ó, 65 km. Cansativo pra caramba. Chegamos, hein? Não, tem uns do outro lá, né? Chegou 4, né? O quinto. O quinto. O quinto colocado, hein? Aí, pessoal. Depois de uma pedalada pesada, agora um prato de comida, né? Merecido. Dois capote. Você ganhou dois terrenos? Dois, dois terrenos. Dois terrenos. Não filmou, né? E um com piscina ainda. E não filmou, né? Não filmou. Sorte, Sorte. Sorte que não filmou. Quem viu, viu. Ó, galera, aí. É assim, ó. É assim, ó. É assim, ó. Olha o nosso amigo aí, hein? Lá. Pessoal, ó aqui. Estamos em Nazaré Paulista. Finalizamos o nosso rolê. Olha que lugar bonito. Tá querendo chover já. Já vamos embora. Então é isso aí, pessoal. Estão ficando por aqui. Um beijo. Com a caça. Fui, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.